Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Pessoal, hoje nesse vídeo massa, nós vamos calcular a área desse triângulo, beleza? Chegou no vídeo e não está inscrito no canal? Se inscreva no canal Titi, pessoal, deixa aquele joinha massa e comente no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática, beleza? Vem comigo e fique até o final desse vídeo para entender direitinho. Muito bem, qual a área do triângulo? Pessoal, preste atenção. Aquela área básica que você aprendeu lá quando você estava no nono ano, você tem área do triângulo igual base vezes altura sobre 2, não é verdade? Essa daqui é aquela fórmula mais básica que tem. Nós temos outras formas para calcular a área de triângulo também. E nesse caso, o cara ia ficar meio doido aqui e ia falar Titi, mas eu só tenho uma medida, né? Ele não me deu a altura, o que eu faço aqui? Que triângulo é esse, pessoal? Titi, eu vou te mostrar esse exercício muito fácil. Preste atenção. Aqui era só você observar o seguinte. Você tem que saber que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, pessoal, dá sempre 180 graus, beleza? A soma de todos os ângulos. E se aqui eu tenho 60? Com 60, já deu 120. Para chegar a 180, galerinha, só falta 60. Como assim, Titi? É, pessoal. Então, a hora que você visse isso, você falar Professor, o triângulo que tem os três ângulos iguais, ele também tem os três lados iguais. E aquele famoso triângulo equilátero. Aí você matou o exercício. Por quê? Porque isso aqui é 8 e você descobriu que é um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Então, é 8, 8 e 8. Tudo bem, pessoal? E aí nós temos uma formulinha, ó, pulo do gato, para poder calcular a área do triângulo equilátero. Que é assim, ó. A área vai ser L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Pessoal, ó, essa formulinha tem que ficar na sua cabeça para triângulo equilátero. Então, você não usa base vezes altura sobre 2, não. Você vai direto nessa formulinha. Beleza? E aí vai ficar assim, ó. Vamos lá. A área vai ser... O lado desse triângulo vai ser 8. Então, 8 ao quadrado, vezes raiz de 3, sobre 4. Vamos continuar aqui. Então, a área do triângulo vai ser o seguinte. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Repete aqui o raiz de 3, sobre 4. E aí, pessoal, eu posso dividir aqui, ó. 64 dividido por 4, sobra quanto? 16. Então, eu sei que a área desse triângulo vai ser 16 raiz de 3. Como ele começou, pessoal, dando a medida aqui com centímetros, Então, nós vamos lá, ó, centímetros quadrados, beleza? Colocando aqui em áreas, unidade de áreas. 16 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí, galerinha, tudo bem? Opa! Aí você vem aqui, ó, e marca lá a nossa verdadeira, ó. 16 raiz de 3. Acabou. Mais um exercício massa para vocês. Gostou do vídeo, pessoal? Aqui, ó. Tamo junto, hein? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus!